Recentemente eu descobri a melhor caixa que existe em qualquer site de skins de CS Que é essa Bumblebee aqui do K-Drop Mano, essa caixa é muito boa Pra quem acompanha os vídeos aí do canal Eu dropei fazendo uma batalha de caixas Uma Dragon Lore dentro dessa caixa de 114 E uma vez um bot que tava na minha batalha Dropou também uma Dragon Lore Em questão ali de não sei, umas 200 caixas Contando o que eu tava abrindo e os bots Essa caixa aqui eu não tinha anotado ela antigamente, tá? Ela tá numa coleção que chama CS2 Skins Que é a coleção da caixa Joker também Que é uma caixa que eu acho interessante Enfim, o que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar essa caixa aqui E em busca de dropar mais uma skin insanamente rara dentro dela Eu vou abrir 100 Mas eu vou abrir 100 de uma maneira aí diferente A gente vai fazer batalhas logo direto ao ponto Tentando pegar, ó, eu já peguei a Dragon Lore Agora era hora de pegar a Raul aqui nessa caixa, vai Mas tem muito, muito drop bom aqui Tipo, Jiggle Blaze A Glock Fade A gente tem também aqui A Uplight no Strike A Caffari Serpent E a Medusa Enfim, essa tá sendo uma das minhas caixas favoritas do CS E eu vou fazer batalhas com ela Vamos fazer... Pô, acho que dá pra fazer batalhas de 15 ou 20 caixas ao mesmo tempo Vamos fazer 4 batalhas com 15 caixas no modo Underdog E depois eu vou fazer duas batalhas de 20 caixas de uma vez Aqui é tudo ou nada, velho Chamei os bots E galera, o meu objetivo é Abrindo 100 vezes essa caixa Eu, né? Os bots vão abrir 300 vezes Se eu deixar sempre 3 bots Então na verdade a gente estaria abrindo 400 vezes a mesma caixa Em busca de mais um drop raro dela Que eu acho que vem Abrindo essa quantidade de vezes, vem Vamos deixar as coisas acontecerem aqui Seguir o plano Tem muita skin que não veio ainda nessa caixa Porque eu descobri ela recentemente Então tipo assim Glock Fade, Uplight no Strike, Jiggle Blaze Skins ali que eu acho que caem Abrindo aí 400 vezes a caixa Tem que cair, tá ligado? Quase tudo dentro dela Ó, aqui a batalha por enquanto não tá muito boa pro meu lado Mas também não tem que ficar, sei lá Reclamando de cada batalha Cada skin que cai A gente tem que olhar pro geral, assim No final sai com um bom lucro se essa caixa aqui pagar, tá ligado? Opa! Duas skins caras aí no meio E batalhas que vão valer a pena ganhar São batalhas que no final juntar um monte de skin cara Óbvio, né? Parece que a gente passou na liderança agora por muito, mas muito pouco Tipo 11 reais Hum, acho que eu perdi essa liderança Não, continuo ganhando por causa de muito pouco Eu com 535, o bot com 539 Puts Puts No finalzinho eu perdi Tava uma diferença muito pequena entre eu e o bot Mas assim, muito, muito pouco mesmo E na última caixa isso mudou, velho Que pena, mas tudo bem, vamos lá Mais uma batalha idêntica a essa Underdog de novo E bom, por enquanto o que tá acontecendo é que não tá vindo Nenhuma skin muito rara nessa caixa E é normal Ela não é uma caixa que todo momento dropa um item muito caro Ela é uma caixa que às vezes brilha Nossa, dropei uma Alpe as imóveis e o bot dropou uma Hot Rod de 4 mil Eu falei que às vezes ela brilha essa caixa Só um milagre pros dois bots do meio droparem skins de tipo mais de 700 reais E eu ganhar isso daqui Faltando duas caixas só Difícil acontecer, hein? Mas essa Hot Rod deu uma esperança Dropei uma Alpe Ali eu me compliquei um pouco mais E é duro, mano, é duro É, não teve o que fazer não, mano Última batalha dando 7 mil no total, mano Todas as skins que tinham sido dropadas Tá maluco Ó, a estratégia tá correta As duas batalhas que a gente fez No final deram muita grana Essa Fuel Injector aí Vou nem comentar Vamos torcer pros bots droparem coisas mais caras Quando vier aí Opa, Vulcan e Asimov ao mesmo tempo Todo mundo chegando igual, mais ou menos ali Tem um bot que tá muito forte aqui Que tá só com 160 reais Ah, dropei uma Case Harded Nossa Ah lá, outra Fuel Injector Só que tipo assim As skins que eu dropei Eu já me compliquei Porque eu tô com 2 mil já em skins Tipo, nossa, velho Pra tá o modo Underdog ligado Já era E veio outra Vulcan Tá doido Bom, mais uma vez Essa batalha de 15 caixas ao mesmo tempo Que até agora me ripou Me faliu, não vou mentir não, mano Mas eu quero ganhar essa daqui E ganhar a próxima batalha Que são 20 caixas de uma vez Se eu ganho duas batalhas Cada batalhazinha Perto de 10 mil Mano, dá pra forrar Vamos lá Tô muito bem até o momento Só com 70 reais em skins Duas alpes na tela Beleza, bom Bom Nada muito high tier Mas tá bom Tem 10 caixas ainda Veio uma M4 Asimov toda cansada lá na direita E já ajuda, mano Ajuda A gente começar bem assim é interessante Porque daí a gente torce só pra um bote ali Dropar uma faca Ó, pegar uma Vulcan aí junto Já era Mais uma K Esse bote aqui tá forte Faltam 5 caixas Tá difícil de perder Essa batalha aqui é nossa Tem um bote que tá muito perto de mim Que ele tá com 470 Eu tô com 260 Boa Esse bote dropou um M4 de 200 Então Tá tudo sob controle Mais uma Alpe Mais um M4 Asimov São duas caixas O pior é que dá pra dar tudo errado Na última caixa Vamos torcer pra não dar Eu quero ganhar essa batalha E ganhar 10 cara na próxima batalha Seria perfeito E Boa Mais uma Alpezinha dropada E uma Scout 4k e 800 5k 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 Aceito São 20 caixas agora Na batalha E eu vou deixar o modo Underdog ligado Eu não vou desligar isso aqui não, mano A zoeira é roubar as skins dos bots Três bots trabalhando pra mim aí, tá ligado? Ao mesmo tempo Ó Alpe Boom Começou a brincadeira, velho Começou Vão ser duas batalhas Abrindo 20 vezes essas caixas A Cavulkan A primeira batalha Eu já quero começar ganhando um estouro E na segunda Vamos ver o que acontece Talvez eu mude aí Pro modo clássico Na segunda eu dropei uma Masterpiece Calma Calma Tem muita skin ainda pra ser dropada São 20 caixas, mano Tem um bot que tá com mais skin do que eu Vamos torcer pros outros dois chegarem em mil reais Em skins também rápido Ixi, essa M4 que eu dropei aí Vale uma graninha Nossa Que isso Macacas em Harding E uma Vulcan ao mesmo tempo Tem um bot que tá muito safe Que é o bot da direita lá, mano Ele tá muito distante de todos Tipo Os três aqui da esquerda Tá acirrado Alpe Light and Strike Veio pela primeira vez nessa caixa Tá Esse bot aqui já se deu mal O bot da Alpe Agora O negócio tá no bot da direita lá Ele tá com pouquíssima skin Por enquanto ele tá levando Muito tranquilo E se não dropeu alguma coisa Cara, lá já era Não tem o que fazer não Sendo bem realista Tá valendo já 10k essa batalha Ó, temos mais cinco caixas Tem um bot com 700 Um bot com 1500 E eu com 1900 Essa é a diferença, velho E o bot com 5k ali Que Nossa, droppou coisa boa, velho Alpezinha Lightning Strike Podia ser nossa É só os dois bots De lá da direita Droparem uma skin muito boa agora Uma faca cada um deles E já era Tem só duas caixas, mano Não vai dar É, não dá Não dá Na última não Não vai acontecer de dois bots Droparem na última nada Foi isso Foi isso Bom, a batalha final aqui agora Com 20 caixas Pra provavelmente igualar o prêmio Da última batalha Que foi 10k Completar o desafio De abrir essa caixa 100 vezes Das cinco batalhas que eu fiz até agora Eu ganhei só uma Vamos ganhar essa última aqui, mano Vamos levar todas essas skins agora pra casa 80 skins Provavelmente vai dar mais de 10 mil reais essa batalha Vamos terminar vencendo isso daqui, mano Moda underdog ligada até o final Só confiei, mano Bora Eu ganhei uma batalhazinha de 5k Agora tá na hora de levar uma grande Uma batalha mais top, velho Vamos lá, mano 116 Uma casimove E uma scout Beleza, beleza Esses dois bots já estão mais fortes, né Já estão com mais skins Toda vez eu dropo essa masterpiece, velho Já cheguei em mil reais Já me ferrei Não me ferrei ainda Mas não posso dropar mais nada, mano Nossa, eu dropei uma casimove agora Não vale tanta grana Porque ela veio com float alto Mas nenhum bot tá perto de mil reais em skins ainda, mano Complicou o negócio Nossa, veio outra dava no P-Lightning Strike, mano Essa era a batalha que a gente precisava vencer Se os outros bots droparem coisas insanas até o final Dá pra ganhar ainda, mano Vamos, vamos que tem caixa Ah Cinco caixas, galera Alp Boom Mano, os bots querem dropar Os bots querem dropar Vamos nessa Os dois bots chegando a mil reais ali Só que tem pouca caixa Se tivesse mais caixa Eu acho que dava pra ganhar Ah Última batalha chegando aí Perto de 10k de novo E a gente perdendo, infelizmente Ah, na moral Tristeza Bom, era o desafio Não dá pra ficar triste E agora eu pensei o seguinte Se você quer que eu venha aqui Dobre isso Faça 200 caixas Deixa um like nesse vídeo E um comentário Na moral Se o vídeo estiver perto aí de mil likes Eu volto e faço Galera, a gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau